E a Dilson Rosa Januário, de 55 anos, morador de Guaxupé, morreu na tarde desta quarta-feira, dia 19, depois de sofrer um acidente de trabalho em um loteamento em São Sebastião do Paraíso. Segundo informações, a Dilson trabalhava em uma valeta juntamente com um pedreiro, colocando tubulação para a infraestrutura do loteamento. Próximo havia uma retroescavadeira, uma pá carregadeira que transportava manilhas. Uma delas bateu em outra que rolou e atingiu a vítima dentro da vala. Ele foi atingido por um tubo de concreto e sofreu politraumatismo e esmagamento do crânio. Os bombeiros foram acionados, mas já encontraram a Dilson sem vida. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para levantamentos da causa do acidente. A Dilson morava em Guaxupé, era casado e tinha filhos. O seu sepultamento ocorrerá às 16 horas no cemitério Luíses Margiasse.